A comitiva de oito senadores chegou a Caracas ao meio-dia, mas só conseguiu descer do avião da FAB uma da tarde. Os senadores foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Ao sair do aeroporto em direção à prisão onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van com a comitiva foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Depois, a van não pôde sair do lugar porque as ruas e avenidas foram fechadas. A única saída foi retornar ao aeroporto. Os senadores disseram que a recepção da comitiva brasileira provou que há um regime antidemocrático na Venezuela e defenderam a saída do país governado por Nicolás Maduro do Mercosul. A S. Neves, do PSDB de Minas, pediu que o governo brasileiro saia do imobilismo. A Luísio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que o objetivo é cumprir a missão em Caracas. Mas se não for possível, ela continua no Brasil com os depoimentos dos senadores. Do Alciene Lara, de Caracas, na Venezuela, para a TV Senado.